Cabe faixo por aí Devido a procurar saída, mas o mundo não te deu guarida Tantos planos, tantos sonhos se perderam no tempo Só restaram marcas que trouxeram sofrimento Sua vida se tornou um grande pesadelo Mas hoje Deus me manda te dizer Que muito Ele amou você A ponto de entregar seu filho pra morrer no seu lugar Pra morrer no seu lugar Mas hoje Ele apaga o seu passado No mar do esquecimento ficará A partir de hoje uma nova história começa Você vencerá Nunca mais a solidão irá bater na sua porta Nunca mais o sofrimento te fará Refém da circunstância Você é reino das promessas Descendência de Abraão Passará na prova, chegará cancão Lá enfiarão Só restaram marcas que trouxeram sofrimento Tua vida se tornou um grande pesadelo Tua vida se tornou um grande pesadelo Tua vida se tornou um grande pesadelo A partir de hoje uma nova história começa Você vencerá Nunca mais a solidão irá bater na sua porta Nunca mais o sofrimento te fará Refém da circunstância Você é reino das promessas Você é reino das promessas Descendência de Abraão Passará na prova, chegará cancão Lá enfiarão Nunca mais a solidão irá bater na sua porta Nunca mais o sofrimento te fará Refém da circunstância Você é reino das promessas Descendência de Abraão Passará na prova, chegará cancão Lá enfiarão Passará na prova, chegará cancão Lá enfiarão Passará na prova, chegará cancão Legenda Adriana Zanotto